Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou tirando dúvidas. Eu vou fazer agora uma questão de geometria plana. A questão diz assim, no triângulo XYZ, o ponto D no lado YZ pertence à mediatriz do lado XZ. Se XD é a bissetriz do ângulo interno do vértice X, e se a medida do ângulo interno em Y é 105 graus, então a medida em graus do ângulo interno em Z é... Então, para resolver essa questão, vamos definir algumas palavras que apareceram aí. A primeira que a gente pode dizer é o seguinte, o que é bissetriz? A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. A bissetriz pode ser representada dessa forma aqui, onde eu tenho o ângulo AOC, e a bissetriz é essa reta pontilhada que liga OAB. Então, esse ângulo aqui passa a ser igual àquele ângulo ali. A segunda palavra seria o que é mediatriz. A mediatriz é uma reta que passa de forma perpendicular ao ponto médio de um segmento de reta. Dessa forma, ela vai dividir o segmento de reta pela metade. A mediatriz é a reta que corta um segmento de reta ao meio de forma perpendicular. Em um triângulo, a gente poderia ter a mediatriz dessa forma aqui, a mediatriz dessa face aqui passando em T, a S passando aqui e a R passando aqui, onde esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse, depois que eu passo a mediatriz. Beleza? E, por último, a gente pode dizer o seguinte, que na semelhança de triângulos, o caso lado-ângulo-lado, tá? São onde dois triângulos vão ser semelhantes se dois lados são proporcionais e o ângulo entre eles vão ser congruentes. Então, a gente pode resumir os quatro casos da semelhança de triângulos. Aqui, primeiro caso, lado-ângulo-lado, segundo caso, lado-lado-lado, terceiro caso, ângulo-lado-ângulo, e quarto caso, lado-ângulo-ângulo. Beleza? Então, vamos voltar à nossa questão. O que ele falou? Ele falou assim, eu tenho um triângulo XYZ, onde o ângulo Y vale 105 graus. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui o meu triângulo, eu vou fazer bem grandão, tá? Onde esse aqui é o meu triângulo. Beleza? O problema falou que esse ângulo aqui, que seria o ângulo Y, eu vou chamar esse aqui de ângulo Y, ele vale 105 graus, certo? Então, eu poderia dizer que esse ângulo aqui, que ele quer o ângulo interno de Z, então, eu vou chamar esse aqui de Z, por exemplo, e esse aqui vai ser o meu X. Então, ó, XYZ, certo? Bom, o que ele falou? Ele disse que no triângulo XYZ, o ponto D vai estar no lado YZ. O ponto D vai estar aqui. E ele pertence a uma mediatriz do lado XZ. Então, a mediatriz, ela vai partir desse lado para esse lado. Então, a gente poderia ter aqui o seguinte, ó. Essa mediatriz aqui, aonde eu vou dividir esse cara aqui em dois pedaços iguais. Então, a gente poderia escrever assim, olha só. Aonde essa aqui seria a minha mediatriz. E ela vai passar no ponto D. Então, eu sei que esse ponto aqui seria o meu ponto D. E como ela divide o lado em dois pedaços iguais, a gente sabe que esse pedaço vai ser igual a esse. Depois, ele falou o seguinte, que XD, ou seja, um segmento de reta que sai daqui e vai até D, ele é a bissetriz do ângulo do vértice Z. Ou seja, se eu pegar e fizer uma reta que sai de Z e vai até o D, eu vou dividir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X por causa desse cara aqui, vai ser igual a esse ângulo aqui. Certo? Aí, agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que se eu dividir esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, certo? Então, eles são proporcionais. A gente pode dizer o seguinte, que pela semelhança de lado, ângulo, lado, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Entendeu? Então, agora, eu posso escrever assim. Está vendo esse triângulo grandão? Para o triângulo grandão, a gente vai ter o quê? Que a soma dos ângulos internos dele vai dar 180. Então, se eu somar X mais X, que seria esse ângulo aqui, mais esse ângulo ali, que é X, mais 105, e isso vai dar 180. Então, eu sei que 3X é igual a 180 menos 105. Então, 3X vai ser igual a 75. Então, eu sei que X é igual a 75 divididos por 3, e isso vai me dar 25 graus. Por isso que a resposta está na letra D. Beleza?